Sueste Essa é a famosa Praia do Sueste A ilha Espinhaço do Cavalo, a ilha Cabeluda, o Morro do Chapéu e o Forro de São Joaquim São praias que, são ilhas que embelezam aqui o local A praia tem uma área de pesquisa, que é a parte do lado direito, o meio da praia de banista E aqui é pra fazer a flutuação, que é pra ver as tartarugas marinhas Aqui que tem as tartarugas? É, aqui é que tem as tartarugas gigantescas É o marinho, é que dá origem ao nome da praia, beleza? Essa outra ilhota se chama Ilha da Viuvinha E lá é o termo da nossa ilha, a ponta da sapata Beleza? A Baia do Sueste a gente considera como um restaurante das tartarugas Onde elas se alimentam E aqui é onde elas dissolvam Praia do Leão, esse nome se deve Aquela pedra com formato de leão marinho deitado Conforme o guia falou agora há pouco Olha que cenário, galera Show da natureza Olha que cenário, olha que cenário 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 Olha que cenário, olha que cenário